E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá vindo com Supraland Esse jogo despertou o nosso interesse, como a gente leu aí no Twitter Que era um Metroidvania 3D, isso é o que? Isso é possível? Pra mim é um jogo assim mais próximo de Zelda É um jogo indie, por enquanto que eu tenha conhecimento aí é só para computador Tem a demo disponível, se vocês quiserem testar o jogo E é exatamente a demo que a gente vai jogar Tá lá o nosso bonequinho ao fundo e um menino enorme Vamos lá O jogo tá em português, então é só alegrias Tá aí, olha que bonitinho Menininho quintal Fez um... Fez todo um cenário aí Gente, é do tamanho de uma unha É muito bonitinho esse jogo, é muito bonitinho O cara que fez, fez com bastante carinho aí Tá bem A gente acorda a nossa cama de borracha É... o jogo é extremamente pesado Porque é bonito Ou é bonito porque é pesado Bom Filho, venha cá Estamos sem água Desça na tabulação e veja o que há de errado, por favor Descubra por que a Reddital está sem água Os bonequinhos estão todos tristes Tadinhos Reclamando Vamos lá Ei Pegando a espada Nem tudo está em português, mas a maior parte está Quebraram aí os obstáculos A gente pula E aí, ainda tá rolando a intro aí do lado Nosso primeiro inimigo David Munir Talvez a gente tenha que tomar dano Toma, 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 toma Aqui tem tipo umas frutinhas Agachar Bom, a gente vai explorando ali, né Brincando aqui, não dá pra passar Olha só que interessante A gente tá olhando pra luz, tá tudo escuro Igual o olho Igual o nosso olho Vamos fechar aqui Tá lá Olha só que beleza O que que é isso aqui? Pegamos uma pedra Esse jogo tem muitos puzzles Mas muitos puzzles mesmo O que que é isso aqui? Eu acho que a gente foi pra um lado Que não deveria ter ido Achamos uma área secreta Olha, mais HP Que bom Esse jogo tem muitas áreas secretas também, viu Algo que é muito legal, né Algo que é muito legal Pelo menos eu dou muito valor em áreas secretas Vamos pra cá A gente abriu já A porta com uma pedra Olha só que beleza Só mais um pouco assim Eles não conseguirão consertar Os bonequinhos azuis estão de sacanagem Os azuis? Vá para a Blue Ville Fale com o Rei Tem essa menina Deixa ela aí Deixa ela aí Como a gente tá jogando a demo Vamos explicar aqui mais ou menos Nosso personagem começa sem muitos recursos E o que a gente tem que fazer É juntar moedas Para juntar essas moedas É fácil Matando inimigos Ou coletando por aí Leve os barril de ouro A loja Para desbloquear upgrades Isso mesmo Que ele falou Além das moedas A gente vai coletar baús E levar pra loja Pra conseguir os upgrades E é isso A gente tem que ir pra cidade azul Cidade dos azuis Vamos pegar aqui Algumas moedas na cidade Vamos ver se a gente consegue Aumentar nossa velocidade Que é muito importante Já achamos um barril Vamos levar lá para o mercado Vamos ver o que a gente ganha Com esse barril Só mais uma moeda Para a gente acelerar a 2x Tá uma bagunça a cidade Generação de vida Que bom Aqui saindo da cidade Ele tem uma área Com vários desafios A gente já encontra Um aqui à direita Primeiro quebra a cabeça Do jogo E é bem simples O que você tem que fazer É pegar o barril Colocar aqui No lançar rojão Botão Spam a barris Aperta o botão É arremessado Não conseguiu Porque tem Tábuas no caminho Sossegado né Mas também A gente está no comecinho Não pode ter nada Muito engenhoso Se não As pessoas desistem A gente já tem o segundo barril Aí sim Force Cube Mas antes Velocidade Agora sim Vamos coletar moedas Na velocidade da luz Muitas moedas Vamos coletando tudo O que tem pra cá Vai ter uma lâmpada Hum Que bom Mais uma área secreta Lutear inimigo Que bom Agora o pano inimigo Morre Droga a moeda Sucesso absoluto Vamos voltar Ele não tem dano de queda Não precisa se preocupar com isso Vamos voltar Vamos pegar a segunda ferramenta Mais útil do jogo Que é o Force Cube O comerciante está celebrando ali Nossa brincadeira Outra coisa que pode ser feita Aqui dentro da cidade Depois de conseguir a velocidade Apertar esse botão aqui Tem 3 segundos pra entrar E pegar Mais um upgrade Pra gente conseguir ver a vida do inimigo Bom Pegamos o tal do Force Cube Ele projeta um cubo de energia E aí nos ajuda A subir em áreas Que a gente não alcançava antes Como por exemplo essa A gente coleta moedas Vamos correr aqui pra fora Aqui já tem um menininho Indicando mais um puzzle Com o Force Cube Não sei se vocês devem ter notado Que a gente já está com uma certa Facilidade Aqui também tem mais um barril A gente vai do lado de fora Coloca o Force Cube aqui Sai Sai Voltou Pegou o barril Jogou Sai Nossa o Force Cube escorregou Droga Corre, corre, corre Pegou o barril Os comandos são bons O diálogo dos bonequinhos É interessante Se a gente não tivesse alucinado A gente prestaria mais atenção nisso Pulo duplo Só que antes a gente precisa De mais moedas Aqui tem outra área de Force Cube Segura o botão Muito bem A gente segura o botão Do Force Cube E aí ele cria tipo uma lanterna O próprio Force Cube E ilumina bem ambiente Vemos aí 25 moedas É o suficiente A gente vai voltar lá E comprar o upgrade Dobrar o nosso número máximo De moedas Que a gente não tem condição ainda Tem um interruptor aqui Mais um Generação de vida Excelente Um botão que abre permanentemente Olha, mais uma área secreta Mais vida Caiu isso aqui Pegamos aqui uma lâmpada Só que a lâmpada é Parece bom Mas a cor está errada Agora eu entendi Pegando para a lâmpada Colocamos aqui Atingimos ela de branco Vamos voltar lá Uia, abrimos Uia, quanta coisa Bastante moeda Bom, talvez a gente tenha que atirar ali Vamos ver se a gente consegue chegar Lá do outro lado Vixão pulo Uh, conseguiu Tranquilo, olha só Já abrimos mais uma área Que a gente vai conseguir Tudo que precisa Olha só que área interessante Mais um Force Cube Quanta moeda Já vai voltar lá Vai ter um jeito Interessante de voltar lá Vamos com calma O vídeo vai ficar longo Mas é legal Explorar além Agora a gente ativou isso aqui Que é tipo um Fast Travel Sai voando Muito bem Muito bem De volta ao mercado Agora a gente já pode comprar O pulo duplo Eu já vou fazer o teste Aqui no cantinho Vamos escalando Vamos escalando Aqui, olha Pulo duplo Achamos o baú A chance de dano aumentou Olha, aqui mesmo Tem um Outro barril Vamos levar lá Eu não tinha visto Esse Não é bem um puzzle Mas Vamos entregar O que que apareceu aqui Vida máxima é mais 10 pontos Regeneração de vida Aqui também tem Mais um puzzle Tem uma chave ali em cima Ficou Derruba a chave A gente não cai no inventário A gente tem que pegar a chave E espetar Passamos perto de um cacto Abrimos aí Mais uma área Jogou o cubo na lava Aterrissou no cubo Sucesso Mar escura Com cautela Buraco para tudo que é lado A música é meio tensa Vou falar que é bastante tensa Beleza, chegamos aí Uma área interessante Mais um baú Tem um bonequinho vestido de link Aqui com a fadinha A gente pegou a toquinha O que mais? Mais dano para a espada Perfeito Colocar mais um cubo aqui Nossa, mas que música tensa Pra que isso? Quando a gente saiu Lá naquela área inicial Não alcançamos Oh, tem um baú aqui Na frente com todo mundo Barra de vida Vamos incrementando aí Nossa Brincadeira Querido, você tem algo Para tirar naquela coisa Ali em cima Não, não tem Ah, vamos para ali O dinheiro não foi para cá Tem um barril ali Beleza Vamos ver Para cá não Nossa Dois bichos Um bicho com HP alto Com uma maçãzinha aqui E vamos para lá O que temos para cá? Não está ali o barril, moedas Aqui tem um duto E já era Caímos Não tem mais volta Aqui tem um fio Ok Eu pego o barril Ah, não dá para pegar ainda Tem que quebrar aqui O barril vai embora Aqui também tem outra Outra subida Fogo Tem pedido Seguramos aí O fogo E mais uma área secreta Nossa HP já tem imenso Né Quarenta A gente está quase com o HP dos bichos Que tem aí na área Nossa Não errei muito direito Será que tem que fazer do zero? Não Não tem Que bom Pulo triplo Que beleza Agora sim E aí Conseguimos Raio de super piso Adiciona Cinquenta tipos de raio de ataque De super piso O raio atual Não entendi O que isso faz Viu A gente chegou Em um lugar bem alto Olha Ainda tem aquele Aquele ali O que temos aqui Vida máxima Nossa Nossa vida Tá imensa A gente conseguiu chegar aqui De outra forma Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Muito bem A gente está parando aqui na entrada do Magufe Tem mais uma área aqui Tem toda uma área aqui pela frente A gente explorou E acho que boa parte da área Desta área Conseguimos quase todos os barris A gente precisaria aí do Entender melhor E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade